Oi, oi, tudo bem com você? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo babadeiro do Jornada da Consultora, terceira temporada. Gente, vocês não estão entendendo como prometido, né, que eu falei pra vocês que eu ia entregar muito material legal pra vocês aí na terceira temporada pra facilitar o trabalho de vocês nas redes sociais aí no dia a dia. Mas antes de falar qual é o material de hoje, como cientizar vocês de como usar esse material, eu quero falar um recadinho, tá, dar um recadinho pra quem tá chegando agora, porque eu sei que chegou gente nova tanto lá no Instagram quanto aqui no meu canal do YouTube. Então deixa eu dar um recadinho pra você e falar sobre o que é o Jornada da Consultora. Então seja bem-vindo antes de mais nada, seja muito bem-vinda, desejo boas-vindas a todo mundo que chegou agora. Olha só, o Jornada da Consultora é uma série de conteúdo que eu disponibilizo 100% gratuito aqui no meu canal. Isso significa que você não precisa nem se cadastrar, cadastrar seu e-mail, cadastrar seu telefone e nem entrar em grupo pra consumir esse conteúdo. Basta você entrar aqui no meu canal, ir lá nas playlists. Se você não sabe como fazer isso, é só olhar aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu sempre deixo as playlists aí do Jornada da Consultora e começar a assistir aí desde a primeira temporada. Lembrando que o Jornada da Consultora, gente, eu sempre falo isso, eu gosto muito de frisar isso aqui no canal. Ele é um conteúdo muito simples, tá? Ele é um conteúdo pra iniciante, é o básico do básico, só que o básico organizado, o básico de forma didática pra que você consiga aplicar aí no seu negócio. A gente já liberou planilha, atividades, já falamos sobre questão de empreendedorismo, jornada financeira, a gente já falou sobre tudo aqui, o que se diz respeito à organização do negócio. E agora a gente tá partindo já, né, cambaleando pra questão do marketing e aí a gente começa liberando esses materiais agora na terceira temporada, liberando esses materiais aí pra você 100% gratuito. Não sou vendedora de curso, não vou te oferecer nenhum curso no final do Jornada da Consultora. Então, pode consumir o conteúdo daqui tranquilo, porque apesar de ser básico, é um básico completo, tá bom? Então, inclusive, gente, hoje eu tô liberando pra vocês uma lista com 100 ideias de conteúdo pra você criar autoridade no seu perfil do Instagram. Vocês aí receberam, né, inclusive foi um presente lindo da Nath Coimbra, a Nathalie Coimbra. Foi um presente lindo que ela deu pra gente, que foram seis meses, né, no caso de junho a dezembro, de calendário de conteúdo aí pra você agilizar um conteúdo bacana nas suas redes sociais. Esse calendário, esse plano de conteúdo que a Nath liberou aqui pra gente, né, nos presenteou, ele é um conteúdo, gente, mais pra campanhas, pra você postar e criar aí uma conexão com o cliente, te mostrar o seu produto, o que eu vou te dar hoje de ideias de conteúdo, você vai fazer, né, você vai mesclar com esse calendário que você recebeu. Lembrando que no final do Jornada, a Nath falou, gente, eu falei que eu ia fazer, mas a Nath falou que vai fazer e dar de presente pra vocês de janeiro de 2023 até maio de 2023. A mulher tá doida. A mulher tá doida, mas ela vai liberar pra vocês. Lembrando, tá, que assim como o conteúdo do Jornada da Consultora, essas ideias de conteúdo, o calendário de conteúdo que a Nath tá liberando também é calendário básico. Normalmente, né, tanto a Nath quanto eu, a gente trabalha de uma maneira um pouco mais intensa, se é que vocês me entendem, só que é porque a gente já tá acostumada a trabalhar mais tempo com as redes sociais, então a gente usa um material um pouco diferente, mas pra quem tá começando agora, gente, esses materiais que a gente tá liberando aqui pra vocês é uma mão na roda, tá? Então, vamos lá. Bom, o que eu vou liberar hoje pra vocês são 100 ideias, né, de conteúdo para criar autoridade, como eu falei pra vocês, e agora eu vou explicar pra vocês o que é esse negócio de autoridade, Luara, que todo mundo fala, todo mundo fala que é gatilho de autoridade, que não sei o que, olha. Primeira coisa que você vai fazer é tirar da sua mente a palavra gatilho, tá? Tira isso da sua mente. Por que que eu tô falando isso? Bom, primeiro que de acordo com o neuromarketing, o gatilho, né, esse nome que se inventou aí no marketing pra chamar algumas ações ficou um pouco muito, ficou um tanto quanto exagerado, porque a gente não tem um botão lá na mente que na hora que a gente vê uma palavra ou vê uma ação, esse botão dispara e faz com que a gente irracionalmente tome uma ação, né? Então, assim, tira essa palavra gatilho. A gente vai falar de autoridade, que é a autoridade que todo profissional, que todo negócio, ele precisa expor nas redes sociais. A autoridade, gente, falando de uma forma popular, só pra você entender, porque eu me recuso a usar a palavra difícil, palavra bonita, pra poder descrever uma coisa que talvez, de uma forma mais simples, você vai entender melhor. Então, vamos lá, a autoridade é tipo quando você olha pra uma pessoa e fala, poxa, aquele cara ali é muito foda no que ele faz, ele é top, ele sabe do que ele tá falando, aquele cara estudou pra caramba, ele tem não sei quantas formações, ou aquela mulher ali, ela tem uma loja top, pode ir lá que a loja dela é top, o atendimento dela é maravilhoso, é incrível, é sensacional. Então, você tem autoridade estabelecida dessa forma, tá? É isso que é autoridade, a pessoa entender que você pode, que você sabe, que você sabe do que você tá falando e que você tem condições de ajudar naquele ponto que ela considera você como autoridade. Então, autoridade, falando de maneira muito grosseira e de uma maneira muito popular, é isso. Então, aqui você nota o seguinte, que a autoridade, quando a gente parte pro negócio, não é só você saber ou você ser foda de verdade, ou você ser maravilhosa de verdade e você ter a certeza que você é assim. Ai, Luara, eu sou uma consultora, então que eu tenho autoridade? Porque eu sou uma consultora maravilhosa, o meu atendimento é top, eu dou muitos benefícios pro meu cliente, eu sou fantástica. Só que a questão é, é claro que você tem que ir, né, se autoavaliar, você tem que ter essa autoestima, saber o que você pode, o que você não pode, se você é boa, se você não é. Sim, você tem que ter essa noção. Porém, quando a gente fala de autoridade no negócio, não é como você se vê, é como as pessoas que você precisa atingir, elas te percebem. Então, essa autoridade não é autoautoridade. Por mais que você saiba que você seja realmente boa, que você estude muito o teu negócio, se as pessoas não souberem disso, se as pessoas não entenderem isso, não vai adiantar nada quando a gente fala de internet, quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala de disputar clientes com os nossos concorrentes. Então, a autoridade é como as pessoas te percebem, entendeu? Elas que precisam perceber que o teu negócio é maravilhoso, que o teu atendimento é top, que você é a pessoa incrível, maravilhosa e sensacional que você é. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês de como é a questão de autoridade, a questão de percepção do valor aí em relação ao negócio, né? Eu vou pegar uma celebridade, eu vou pegar uma pessoa aqui que eu acredito que ficou muito conhecida agora nos últimos tempos e todo mundo vai saber quem é, que é a Jade Picon ou a Jade Picon, como algumas pessoas, alguns blogueiros gostam de chamar. A Jade Picon, ela ficou muito conhecida aí depois que ela participou do reality show, né? Do Big Brother e aí na Rede Globo. E o que que acontece? Hoje você olha pra Jade Picon e você vê o quê? Uma influenciadora extremamente poderosa, uma modelo extremamente poderosa. Você sabe hoje que se a Jade Picon chegar em qualquer lugar aqui no Brasil, ela vai ser reconhecida por aquelas pessoas que estão ali, as pessoas vão pedir pra tirar foto, vão querer conversar com ela. Você sabe que se a Jade Picon, ela indicar a sua loja ou te indicar, né? Falar assim, olha a consultora Maria, a consultora Joana, ela é top, vai lá e compra com ela, olha aqui os produtinhos que ela mandou pra mim. Você sabe que se a Jade Picon, né? É um sonho de vida, mas se a Jade Picon, ela fizer isso por você, você tem a certeza absoluta que você vai ganhar muitos seguidores novos, que você vai gerar muitas vendas com isso, porque ela tem essa autoridade. E o que é melhor ainda, né? A sua percepção de valor do trabalho dela é muito bem posicionada. Por que eu tô falando isso? Porque você, como um negócio pequeno, você jamais vai entrar em contato com a equipe da Jade Picon pra poder pedir uma publi, uma publicidade pra ela fazer uma propaganda pra você. Por que você não vai fazer isso? Porque você já assumiu que você não tem dinheiro pra poder pagar uma publicidade do nível da Jade Picon. Ou seja, ela é posicionada, inclusive, no valor de marca que ela... No valor de imagem, né? Porque no caso ela é uma imagem, ela é uma pessoa. No valor de imagem dela. Então você já assume que quem vai fazer parceria com a Jade Picon é empresa grande, que tem milhões pra gastar, né? É empresa grande, é marca grande, marca de luxo. A gente assume que quem vai fazer parceria com ela são essas marcas. Então nós, réis mortais, não vamos entrar em contato com a Jade Picon pra poder falar assim, ó, Jade, faz uma publi aí do meu hidratante da Natura. A gente não vai fazer isso. Porque a gente já tem uma percepção de valor, né? A gente já tem uma percepção do valor que ela gerou ali através do posicionamento da imagem e do conteúdo dela. Então, isso, gente, é autoridade. É você olhar pra aquela mulher e ter a certeza de que se ela te indicar hoje no Instagram dela, você vai ter um retorno de vendas enorme. é você ter a certeza que ela vale muito dinheiro, né? O trabalho dela vale muito dinheiro. Então, isso é autoridade. E aí, perceba que é uma autoridade que você tem que perceber, o público tem que ter essa percepção, sabe? As marcas que é o público-alvo dela, que é onde ela foca a publicidade dela, que tem que percebê-la dessa forma. Agora, imagina se a Jade Picon, ela chega lá num país que ninguém conhece ela. Digamos que ela vai lá, sei lá, pra... Vamos colocar um país aqui bem exagerado. Digamos que ela vai lá pro Egito, né? Lá no Egito, talvez ninguém saiba quem é Jade Picon. Então, lá, ela não tem autoridade nenhuma. Lá, ela não vai ser ninguém. Ela vai ser uma pessoa normal, como eu, como você, como qualquer outra. Não interessa se ela anunciar pro Egito, qualquer coisa lá, ninguém vai querer comprar porque a Jade Picon anunciou. Então, lá no Egito, as pessoas, embora ela seja uma boa profissional, uma boa modelo, uma boa influenciadora, lá no Egito, as pessoas não sabem disso. Ela é, mas as pessoas não percebem ela assim, porque as pessoas não conhecem isso nela lá. Então, ela tem que fazer uma construção de percepção lá também, tá? Eu dei esse exemplo pra você entender que é a sua percepção. Então, não importa hoje você falar assim, olha, Luara, eu não sei o que está acontecendo com as minhas clientes, porque eu tenho um atendimento melhor, eu tenho os benefícios melhor, eu tenho o melhor diferencial, eu sou uma consultora top, eu sou uma consultora bem informada, minha consultoria é de ponta, é maravilhosa, é incrível. Mas, meu amor, se as suas clientes, se o seu público não consegue identificar, não consegue perceber isso em você, é como se você tivesse um conhecimento que está guardado só pra você, sabe? Que só você sabe disso. Então, você tem que externalizar todas as coisas boas que o seu negócio tem pra aí sim você começar a criar autoridade, gerar essa percepção de valor no seu público. Não sei se ficou muito claro, se deu pra você entender direitinho do que que eu estou falando, mas eu preparei 100 ideias de conteúdo que pode te ajudar na percepção de autoridade. Lembrando, gente, que aqui são ideias básicas, são coisas básicas pra fazer. Eu não estou falando aqui que é um super, assim, que vai te garantir vender milhares de reais, porque essa não é a proposta e vocês sabem disso, né, que eu sempre falo aqui. Até porque quando a gente cria uma campanha de autoridade pra pessoa, né, ela conseguir gerar essa autoridade no público dela, a gente cria isso com um planejamento muito intenso, tá? É um planejamento muito intenso, muito forte. Inclusive, olha, tem planejamento meu aqui pra cliente, pra geração de autoridade, que dá tipo seis, sete, oito folhas assim, impressas, tá? Dá umas tolecas desse tamanho aqui de folha impressa de ações que ele precisa fazer pra poder gerar essa autoridade. Porém, essas 100 ideias de conteúdo vai te ajudar muito, vai te ajudar bastante, já é um excelente começo, tá? Eu vou deixar aqui pra você baixar aqui embaixo essas 100 ideias de conteúdo, mas agora a gente vai lá pro meu computador, porque eu quero mostrar de pertinho pra você como que funciona, tá? Então, vem comigo. Bom, gente, então vamos lá. Antes de falar pra vocês sobre as 100 ideias de conteúdo que vão gerar mais autoridade aí através do seu Instagram, eu quero primeiro pedir você pra compartilhar esse vídeo, assim como toda jornada da consultora, recomendar o meu canal aí nos grupos de consultora que você está, ok? E chamar o pessoal pra vir pra cá pra também ter esse conteúdo. Uma coisa que eu quero falar pra você é o seguinte, uma boa ideia de você usar isso daqui, eu sei que nem todo mundo trabalha com internet, nem todo mundo vai trabalhar no Instagram, nem todo mundo vai conseguir criar conteúdo, né? Inclusive, eu falo muito sobre realidades diferentes aqui no Jornada da Consultora, quem assistiu lá desde a primeira temporada sabe, quem não assistiu volta pra primeira temporada, existem outras formas de você usar essas ideias e não precisa ser só usada no Instagram, na produção de conteúdo pro Instagram. Você, por exemplo, que trabalha bastante com status de WhatsApp, você pode usar algumas dessas ideias pra produzir algum conteúdo pra colocar nos seus status, pra não ficar só status de produto, por exemplo. Você também pode usar essas ideias aqui pra mandar numa lista de transmissão alguma dessas ideias, né? Numa lista de transmissão ou num grupo de clientes caso você tenha. então abra a mente de vocês pras possibilidades. As coisas, elas, mesmo que estejam direcionadas pra uma coisa apenas, né? Ou pra um, como eu vou dizer, pra uma função específica, não significa que é só pra aquilo ali, não significa que é apenas pra aquilo ali. Você pode usar, tirar daquela função e aplicar na sua realidade, tá? Então vamos lá, 100 ideias de conteúdos que geram autoridade. Então olha só, ensinem algum como fazer que a sua audiência gostaria muito de saber. Comemore publicamente os resultados dos seus clientes, mostre que está feliz e se achar necessário, presenteie esse cliente também, de repente dá um brinde. Percebe que aqui tem coisas que dá pra você fazer que não é só na internet, que dá pra você levar isso tanto pro presencial quanto pras outras fontes de comunicação e por aí vai. Olha, a gente tem aqui um arquivo em PDF com 100 ideias pra você, tá? Mostrando aqui rapidinho, olha, conte como você é cria, tá? Eu esqueci de colocar o cria aqui, ó, gente. Gente, erros de digitação relevem, tá? Mas é como você cria o processo de embalagem e entrega dos seus produtos. Então, assim, você pode mostrar esses detalhes nos seus stories só mostrando a sua mão, fazendo um boomerang sem precisar necessariamente mostrar o teu rosto lá e aparecer. Veja como foi o processo, como foi o meu processo de trabalho. Você mostrar de repente um dia da sua rotina aí, entendeu? Alguns detalhes e por aí vai, tá? São 100 ideias de conteúdo. Compartilhe os seus diferenciais em relação aos seus concorrentes e por aí vai, tá vendo? 100 ideias pra vocês. Eu espero que você aproveite muito e que funcione, que dê muito certo pra você e depois você me conta o que você achou dessas super ideias. Lembrando que essas ideias de conteúdo aqui é pra gerar autoridade, tá? O objetivo desse conteúdo, cada conteúdo que a gente cria pras nossas redes sociais ou pros nossos clientes, né? seja numa lista de transmissão, no status, num grupo e etc. Ele precisa ter um motivo pra estar ali, ele precisa ter uma função. E a função desses conteúdos aqui, dessas ideias é de realmente gerar mais autoridade pra você pra que as pessoas te vejam com outros olhos, tá bom? Bom, e é isso. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu realmente de coração espero que você consiga aplicar tudo que a gente tá entregando pra você de material e que você compartilhe muito, tá? Compartilha muito porque quanto mais você compartilhar, mais eu vou me animar de entregar conteúdos e materiais cada vez melhores pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!